Boa noite, Francisco. Boa noite a todos que assistem ao Jornal Cidade Verde. Nós estamos em frente à Companhia Independente de Policiamento do Promorá. Agora há pouco, no final da tarde, os policiais encontraram no bairro Santo Antônio uma grande quantidade de dinamite, uma menor de idade foi apreendida. Vamos conversar com o Capitão Silas. Que material é esse? A menor foi levada para onde? Boa noite. Boa noite. Esse material é um material de grande potencial ofensivo, né? São explosivos, né? Nós acreditamos que eles seriam utilizados agora, durante o Carnaval, para explosões de caixas eletrônicas aqui em Teresina e em algumas cidades do interior do Estado. Mas nós recebemos uma informação vinda da própria população, que nos repassou a informação, repassamos essa informação para o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que fez o levantamento, nos passou com precisão o local onde se encontravam esses explosivos, de posse dessas informações, montamos a nossa operação, fizemos um cerco em toda a região e fizemos a abordagem em uma residência, na residência sindicada, né? E ao entrarmos, conseguimos realizar a apreensão de todo esse material, né? 53 emulsões, mais ou menos 50 metros de cordão detonante e um colete balístico. Tem alguma ligação com as explosões de caixas eletrônicas? Vocês têm essa apuração agora com relação a isso? Não, nós não temos, não podemos fazer relação das explosões que ocorreram com esse material apreendido, né? Até o presente momento, né? Isso aí vai ficar a cargo da Greco. Nós estamos encaminhando esse material para a Greco, bem como a menor que foi apreendida, né? Capitão, muito obrigado pelas informações. Quero só mostrar de novo aqui a quantidade de material, relembrando que uma menor foi apreendida no bairro Santo Antônio, por estar dentro de uma residência toda essa quantidade de explosivos. Francisco, eu volto com você.